Bem vindos a mais um episódio de BDS Player, hoje trago-vos um jogo de Drift que vão adorar, chama-se Drift Max Pro, pois possuem os gráficos e uma condição excelentes, assim como potentes carros personalizáveis. O jogo tem o modo de carreira e o modo de multiplayer, onde podem fazer amigos e competições. Deixo-vos com um gameplay, espero que gostem, deixem um bom like e até ao próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.